Vamos nessa, vamos nessa! E eu rodava em um pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Lê, 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 se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Entrei na sexta-feira, fui tentar me distrair Chegando na balada, toda linda eu te vi Descei no camarote, eu rodava em um pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Lê, 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 lê Vai me esquecer